Podemos pensar um pouco sobre isso? Me avisa se eu estiver indo rápido. Por que alguém mataria um entregador de pizza? E como um atirador saberia que ele iria matar? Não faz sentido nenhum. Você já está com um discurso pronto para o superintendente? Teve um assassinato na minha região eleitoral. Ouvimos tiros na rua. É um assassinato muçulmano. Não podemos dizer que era um ser humano que foi baleado numa rua britânica. Eles estão tentando tirar tudo da gente. Querem destruir nosso estilo de vida. Acreditamos que seu irmão foi morto deliberadamente. Por que ele sabia de algo? Sam Spence, M5. Estou aqui porque entra no âmbito da segurança nacional. É nem a nossa informação, mas se recusa a entregar a deles. Respondemos a todos e controlamos ninguém. As pessoas não acreditam mais nas instituições exatamente por causa do que falou. Porque somos pessoas. Preciso daqueles nós. Eu e você temos que trocar. Está jogando, equipe. Estamos falando da vida das pessoas. O seu pai tinha uma visão interessante. Ele dizia Sair de uma instituição sem ressentimentos significa que ganhou dela. Sair dela amargurado significa que ela ganhou de você. Estamos recebendo uma chance de fazer algo com o bom.